E a sábado, cala semana, polícia batalhou em ordem pública Rússia e Companhia Alfa na Operação Lauain Tamasai Bairro Sira e Dili pode garantir segurança para a comunidade que possui o movimento da maior capital de Dili e que possui a prevenção do surto de covid-19. Mas, por isso, observação de um ano de terreno no Takatak. Durante a Operação Né, a polícia identifica a comunidade de Halibur Malu e a mata uma ida e a área Mascarinhas na polícia russo-comunidade a cumprir regras cerca sanitárias Né, bem, o governo aplica. No Nemos, polícia batalhou em ordem pública que a intervenção rodeia para a jovem sira nebe mas joga ela bilhar e a área Mascarinhas também ia cerca sanitária quando ele atuou qualquer jogo e a capital dele. A polícia continua a la operação baía área Bicora onde o jovem sira nebe mal calibro mal e a bairro laran no jovem sira nebe mas remutua no carroque e a tempo cala pode prejudicar em uma selo que nem descansa. o que o jovem sira não vai Além da Polícia Batilhão da República, Rússia e Companhia Alfa, Polícia Batilhão da República, Rússia e Companhia Charlie Moss, Hala Operação Bahia Área Marconi, Tamba Icusi Cuxnei, Sempre Mós Confronto Tudo Amalo entre Grupo Zóvencira e a área referente. Napoleão Xavier Clementino Maia Xemén.